A primeira fábrica da montadora no município para produção de motores já está em fase de finalização. A segunda, que vai produzir transmissores e câmbios, deve abastecer as três plantas que fabricam carros no país, em Gravataí, São Caetano do Sul e São José dos Campos, além de atender as outras unidades da GM na América do Sul. Para instalar a fábrica em Joinville, a General Motors está recebendo incentivos fiscais. A nova unidade da montadora deve gerar 500 empregos. O encontro para assinatura do contrato vai ser no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo, com a presença do governador Raimundo Colombo, o prefeito de Joinville e executivos da GM no Brasil.